Fala galera, aqui quem fala é o Peck Fala galera, aqui é o Mike E hoje vamos mostrar pra vocês 10 coisas que só existem no Minecraft de celular Sim galera, vocês sabiam que existem coisas que só existem na versão de celular do Minecraft? Isso mesmo, e hoje aqui vamos listar as 10 coisas Então bora lá com o número 10 Em número 10 galera, temos o Jockey Aquele mob que é um esqueleto em cima de uma aranha No Minecraft Pocket Edition tem uma versão dele que ele tá sentado em cima da aranha venenosa galera Isso mesmo, aquela aranha que vocês geralmente encontram naquelas dungeons Isso é muito mais mortal que os Jockeys normais É porque além do veneno tem um esqueleto Caramba hein Em nono lugar temos as vilas NPCs galera As vilas NPCs do Minecraft tem uma diferença muito grande entre o celular e o computador Eu vou listar aqui alguns exemplos de coisas que são diferentes Começando aí galera com o fato que existem pontes na versão de Minecraft pra celular Por quê? Porque se algum rio acabar destruindo aí a estrada da vila NPC Uma ponte é gerada por cima Diferente no caso na versão de computador que nada é gerado E o rio simplesmente destrói a estrada Outro exemplo também galera é que no caso As mesinhas na versão pra celular possuem carpetes como o topo da mesa Ao invés de pressure plates Que é igual na versão do computador galera Bem legal essas diferenças né Em número 8 galera temos as novas minas abandonadas Isso mesmo galera Aquele bioma lá chamado mesa Que é uma espécie de Grand Canyon no Minecraft Que foi adicionado na 1.8 Na versão de celular existem minas abandonadas naqueles locais galera E as minas são bem legais porque elas podem até mesmo sair das montanhas pessoal Isso é um feature bem legal como vocês podem ver na foto aí E infelizmente só tem na versão de celular Seria bem legal se tivesse a versão de computador também não é? E número 7 aí temos os detalhes interessantes que as ovelhas possuem somente na versão de celular Eu vou dar um exemplo aí pra vocês galera Infelizmente quando você corta alguma ovelha colorida no Minecraft pra computador Ela acaba tornando-se branca e você não sabe muito bem qual que era a cor dela No Minecraft pra celular isso é diferente Quando você corta uma ovelha ela fica aí com partículas e com pequenos detalhes no corpo dela Que mostram qual é a cor dela Isso acontece com todas as cores de todas as ovelhas no Minecraft pra celular Infelizmente isso não tem pro Minecraft no computador O que é uma coisa muito ruim porque na minha opinião deveria ter Porque é uma coisa bem legal Em número 6 pessoal temos os novos tipos de árvore Isso mesmo No Minecraft Pocket Edition você pode encontrar dois modelos de árvores diferentes Que é a árvore caída Que pode ser encontrada em qualquer bioma E a outra é a árvore meio que morta Que é cheia de vinho assim É bem legal um aspecto bem legal do jogo E eu acho que devia ter na versão pra computador também Em número 5 aí temos o fato de que o ouro não é raro Sim pessoal o ouro na versão do Minecraft pra celular Pode ser encontrado em qualquer altura Em qualquer bioma do Minecraft Isso mesmo Como vocês sabem Especificamente alguns minérios no Minecraft pra computador Só podem ser encontrados em alturas específicas do jogo Já no caso no ouro Lá no celular você pode encontrar ele em qualquer lugar Seja isso aí numa caverna bem profunda Ou até mesmo na entrada de uma caverna Bem legal né Em número 4 pessoal Temos as lulas bebês Isso mesmo No Minecraft é possível você encontrar diversos tipos de filhotes dos mobs Como dos virages Dos zumbis Das ovelhas Das vacas E diversos outros mobs galera Mas na versão de celular É possível você encontrar a versão da lula pessoal Isso mesmo Além do mais Ela pode soltar também Uma cortina de fumaça É um detalhe bem interessante Pra deixar o mob assim mais útil E mais legal no jogo Em número 3 Temos as Firelands Que no caso É um local onde O Minecraft acaba bugando Devido aí a distância que você tá do mapa E é como se fosse uma espécie de fim do mapa do Minecraft Como vocês podem ver pela imagem É um local totalmente bugado Onde os shanks acabam bugando E no caso Saem esses biomas bem estranhos Isso infelizmente Foi removido na versão 1.8 Do Minecraft Pra computador Porém na versão de Minecraft Pra celular Esse local existe E o Firelands Ainda real Em número 2 Em número 2 pessoal Temos os lobos bebês Isso mesmo No Minecraft Existe o lobo bebê Mas na versão de Proctedition Você pode encontrar o lobo bebê Junto com seus pais No meio da floresta Isso é bem legal Porque pode deixar o jogo Muito mais imersivo E legal Em primeiro lugar Temos a verdadeira face Do Snow Golem Galera Na versão de Minecraft Pra celular Você pode utilizar uma tesoura E com isso cortar a cabeça Do Snow Golem E mostrar a verdadeira face Dele pro mundo Uma coisa bem interessante Que infelizmente Só existe Pra versão de Minecraft Pra celular E com isso pessoal Encerramos as nossas 10 coisas Que só existem No Minecraft de celular Se você gostou desse vídeo Deixe aí em favorito Lembrando que na descrição Do vídeo Você pode encontrar aí Uma playlist Pra ver outras curiosidades Sobre o nosso universo de Minecraft E também você pode comentar Na seção de comentários Outras coisas Que só existem No Minecraft de celular A gente fica por aqui galera E tchau Tchau